Bem-vindos ao Ouro Preto! Nossa cidadezinha aqui em Minas que a gente tava pra visitar muito tempo e deixamos pro último momento da viagem. Daqui dois dias a gente viaja, mas a gente veio conhecer Ouro Preto e a gente veio aqui com todo mundo, né? Com a família Busca Pé aqui, ó. Todo mundo. A família Busca Pé. Alugamos um carro aqui pra gente poder fazer essa viagem. Vamos conhecer um pouquinho de Ouro Preto sem muito roteiro, sem muita ideia do que fazer, mas já tem algumas pequenas impressões que a gente vai contando pra vocês no decorrer do vidro. Então, vamos nessa viagem com a gente. Bora! Arrumou um amigão aí, Tiago? Não, eu tenho um amigo aqui. Não dá, velho. Tá ficando sem graça, Laurinha? Eu sou tímida. Uma coisa que a gente reparou aqui, que todo mundo fala que é verdade. A verdade é esse bilhete, são os morros, né, baby? Nossa, pra subir aqui é lolo mesmo. E é tudo de quadradinho. De paralelipípedo. Paralelipípedo. Tudo de paralelipípedo. E, assim, e o trânsito aqui, como vocês estão vendo aí, velho, é assim, é meio que caótico. Acho que tá tendo evento aqui, sempre tá tendo evento aqui em Ouro Preto, então é meio caótico, mas você chega no seu lugar, fica tranquilo, vai ter que fazer muito controle de embreagem, mas você consegue subir os pontos. Ou você vai ter que ter as canelas boas, né? Muito bonito. Muito bonito mesmo. Essa praça aqui atrás é a Praça Tiradentes, é a praça principal aqui de Ouro Preto. E é onde tem muitos restaurantes, mas além disso tem dois museus e a estátua de Tiradentes. E hoje tava tendo uma exposição, um encontrinho de carros super antigos, muito legais e super coloridos. E uma coisa muito legal que daqui desse ponto, você olha pro lado, mano, você vê uns lugares maravilhosos. Olha essa igreja ali. Mano, é montanha que não tem como explicar de tão lindo que é. É cercado de montanha. E as construções, né, no meio do mato, tipo assim, você olha pra lá, pra aquela igreja, você realmente não vê nada. Você só vê o mato e a igreja, eu acho lindo. Muito lindo mesmo. Nossa, tem filhinha! O ouro vem dessa pedra aqui, ela é pesadona. Como assim? Mói ela, né, moço? É, mói. Mói ela e o ouro tá aqui dentro. Legal, né? Não, mas essa aí não vem ouro, né? É, não sei, você vai ter que moer ela pra saber. É tipo uma loteria, né? Você paga e depois você descobre. A cor dela, os traçados. É isso mesmo. E é um porta-jog. Que legal. Mamis, o que você tá achando de ouro preto? Divino. Amo ouro preto. Você já tinha vindo aqui antes, né? Vim, mas eu vim três décadas atrás, né? Tava no segundo grau. Não, mas é muito bonito, né? Igual essas igrejas, igual a gente tem ali, essas coisas. Eu amo de coisa antiga, né? A gente, muito legal. Bom demais. Eu amo coisa antiga, né, gente? Então, muito bom. Tá aproveitando. Muito. A minha mãe fica, ela vem aqui e faz uma introspecção. Ela vê os negócios, fica observando, observando e pensando. Muito legal. O que você tá achando de ouro preto? Muito morro pra subir. Nossa. O meu pai, a minha mãe já é mais assim, ah, história isso aqui. O meu pai já é mais prático, né? É, é bonito. Aqui é bonito. É legal. É bem legal, né? Nossa. Olha isso aí. O Héctor tá desesperado, mas é muito bonito mesmo, né? Toda a estrutura e tudo que a gente tá mostrando aqui. Surreal, né? Imagina isso aqui no tempo do ouro, na febre do ouro, como é que era, hein? Nossa, deve ser que era cabuloso, hein? É, cabuloso esse tempo. Amo feirinha, gente. Amo feirinha. Se eu vejo uma feirinha em qualquer cidade que a gente vai, a gente tem que parar. Lá em Barcelona, a gente viu uma feirinha em frente à catedral e a gente parou. E aqui é a mesma coisa. Eu olhei todas as banquinhas, olhei tudo, passei a mão nas coisas, eu amei. A vontade é ter dinheiro e sair carregando tudo. Mas eu já escolhi um presente que eu vou comprar pra minha digníssima sogra. Que ela não tá aqui, tô falando baixo pra ela não escutar. Mas aí depois eu mostro pra vocês. Tô comprando aqui pra minha sogra um negócio de queimar incenso, que ela adora incenso. Isso aqui é feito de pedra sabão e o moço tava dizendo que é raro por causa das cores, né moço? É, por causa das cores. Mas como é que funciona isso aí? Você coloca o incenso aqui dentro, aí ele fica em pé. Aí se você colocar uma vela, ele reflete a luz pelos buraquinhos. Que legal, mano. Aí eu fiquei na dúvida se eu comprava esse aqui ou esse aqui, ó, que tem estrelinha, tá vendo? Aí eu achei esse aqui mais bonito. Tem como marcar o nome? Esse aqui é muito bonito também, é da mesma pedra. É pesado, mano. E é um... Ele é um porta-copo, né, pra você pôr embaixo dos copos. Aqui dentro cabe uma garrafa, que quando você tira tudo isso aqui, cabe uma garrafa. Ou então pode pôr os guardanapos em pézinho. Que legal, mano. Tipo três em um. E é tão compactozinho, é bem bonitinho, mas... Não é pesado? Posso pegar? Não, não é pesado. Não é legal, hein? É. Ai, fiquei até emocionada. Ficou lindo, meu. Deixa eu mostrar aqui. Olha isso, gente. Família. Dois e quatro, dois mil e vinte e dois dias de nossa viagem para o Pê com família. Sim. Dois e quatro. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Muito bom, obrigado. Segue depois lá na minha página, é de neguinho. Vamos colocar aqui, vamos colocar no vídeo no YouTube o seu Instagram. Olha, Lauriane, vocês compraram o Thiaguinho, então comprou. Então ele fez... Olha que cheirinho, cheirinho de tinta fresquinho, né? Acabou de pintar, cara. Vai cair em chuva, né? Que legal, né? É, aqui, como é que foi? O livro em espontânea pressão, né? O cara perguntou, o Thiago, se ela gostar, você compra? Aí ele, quanto que é? Eu falei, sim ou não? E ela foi e falou o quê? Gostou, comprou. Gostou, gostei. Comprou, muito bom. Bom, a gente já tinha falado lá em Marrocos uma vez que a gente viajou, quem faz a viagem são quem está viajando mesmo. Então quando viaja com amigos, famílias, é quem faz. Então a cada momento aqui, qualquer coisinha, a gente já está se divertindo, aproveitando. E já com um grupo grande de pessoas é muito legal, né? Tipo, cada hora é uma coisa mais inesperada que a outra. Olha o outro, onde é que está ali, ó? Olha o meninão. Vendo a pedra lá que você vai subir? Olha o meninão comendo só gadinho. O tênis da meia na canela. Meia na canela. Meia na canela. Isso aqui é estilo. E par de malas, ó. Estileiro, rapaz. Olha lá, o meu pai é serralheiro e ele sabe o que ele está falando, hein? Sou serralheiro, velho. Eu estou imaginando, na época, para os caras fazerem isso aqui, ó. Entalhado. Estou de marretada que os caras estão dando. Estou de marretada, aquecido no fogo, passada a barra, envergada, hein? Não, e... Você está louco, velho. É, e o que você falou que é muito importante, que eu não tinha parado para pensar. Por que que era tão violento desse jeito? Primeiro que era o recurso, né? Era o recurso da época. Era o caso do ouro, né? O ouro. As igrejas tinham muito ouro. Talha dourada. Talha dourada. Talha dourada. É, então acaba que eles tinham que proteger de alguma forma. A diferença da de baixo... Dá até vergonha da... É, a de cima não tem nem... Então era só o cara fazer uma escada. Cara... Dá até vergonha das galdas que eu faço lá na serreleria. E olha que o tempo era antigo, não tinha ferramenta não, hein? Não, não tinha ferramenta não, hein? Aproveitando que eu já fui lá e a gente agora parou aqui para descansar, eu vou entregar o meu presente para a minha querida Sosa. Tá vendo? Tá vendo? Pera aí, vamos começar de novo. Pera aí que eu vou te explicar o que é. Deixa eu pegar isso aqui. Pega isso aqui, Bela. Eu quero um completo e o outro. É que você quer que você pôr um incenso aqui dentro e aí você tampa. E olha aqui, olha aqui, olha aqui. Aqui, ó. Família, 2 de abril de 2022. Que lindo! Gostou, mamuxa? Amei. O povo lá em casa aqui tá mais ou menos... Lascado, né? Porque o incenso vai queimar. Pega uma loja de incenso aqui. Pega uma loja de incenso aqui. Não tem incenso, eu vou procurar agora, vocês vão rodar comigo. Não faz nada, eu já procurei incenso. Eu já procurei incenso aqui já, parceiro, não tem incenso por aqui, não. É que por ser uma cidade histórica aqui do Brasil, Ouro Preto acaba lembrando muito as cidades portuguesas, tipo Évora. Gente, na hora que eu entrei aqui nessa praça eu falei, gente, é Évora, porque essa sensação de praça principal, das casas, assim, bonitas em volta. E o fato das casas serem pintadas de branco, com detalhes coloridos em volta das janelas, traz muito essa sensação de Portugal, sabe? Quem não viu ainda, vê o nosso vídeo que a gente fala sobre Évora, que, velho, você vai ver que parece que a gente... Se a gente fizesse esses dois vídeos misturados, vocês falaram que a gente estaria no mesmo lugar, porque realmente é muito, muito parecido mesmo. E aí eu tava brincando aqui com eles, até falei, Pô, Ouro Preto é tão único que tem. Parecido com as cidades portuguesas, tipo Évora, com essas casas brancas. O trânsito aqui é tipo um trânsito da Índia. É, acho que é mais aqui nessa área central, porque no tempo intato você não sabe o que é, qual mão que é. Isso, um cara entra, o outro vai. E também me lembrou muito, Marrocos, que quando você vai nas feirinhas, os caras estão tentando te vender ali o tempo todo. O tempo todo. Então acabou que foi uma experiência única de uma mistura de lugares que a gente já visitou. Essa é a mistura do Brasil com o mundo. Aqui em Minas. Uma coisa que tem o Ouro Preto é todo tipo de morro, né? Nossa, muito legal. Tem uns leves, esse aqui é leve, mas já teve uns mais pesados, né? Mas dá à vista, velho, olha. É surreal mesmo, olha. Maravilhoso, velho. Venha para o Ouro Preto. Viemos passar pouco tempo aqui em Ouro Preto, não tínhamos muito tempo, porque a gente acordou um pouco tarde também. E a chuva deu uma boa travada no rolê. Mas a gente conheceu uns lugares bem legais aqui, né? Sim, a cidade é maravilhosa, principalmente aqui a parte do centro histórico, que foi o que a gente visitou um pouco mais. O centro do centro histórico, praticamente. É, nossa, assim, é lindo, realmente, cheio de museus, de igrejas, construções, assim, a arquitetura é muito bonita e vale muito a pena. E lembra muito a Europa mesmo. Lembra muito a Europa. Eu quero voltar aqui, mas ficar um final de semana, sabe? Dormir por aqui e depois curtir mais. Mais coisas mesmo. E minha mãe já falou, né? Que ela gostou de Ouro Preto. O que você achou, Larissa, de Ouro Preto? Você já tinha vindo aqui? Não. Primeira vez. Gostei, achei tudo. Achei tudo? É, lógico que não é tal de ressaca. Você já tá parecendo que você já tá querendo ir embora, mas fala aí, o que você achou de Ouro Preto? Achei da hora, tem muito morro, velho. Fique animado, com as canelas boas. Igualzinho, igualzinho meu pai, né? Mas a cidade é muito top. Legal. E você, Thiagão? Hã? E você? Ah, aqui é maravilhoso, né? São pessoas de poucas palavras em frente à câmera, viu, gente? Mas Ouro Preto é bem da hora, gostamos. Acho que tem que vir com mais tempo mesmo. Acho que um dia, pra mim, ok, a Stephanie quer dormir aqui, mas eu ficaria aqui um dia e curtiria bastante. Mas pra quem gosta muito de explorar... Ah, não, eu acho que é legal, porque aqui tem muita universidade também. Então a galera aqui deve ser muito animada. Então deve ter muito barzinho legal, essas coisas assim. E você vir preparado também, né? Vir aqui com a história, com uma coisa que a gente não veio hoje, com o roteiro. Porque a gente só fala, a gente decidiu ontem à noite, ah, vamos pro Ouro Preto? Bora. E a gente acabou não pesquisando nada, então assim, a gente não sabia muito da história. Mas eu acho que você vir pra cá, preparada, sabendo um pouquinho da história, um pouquinho de tudo, acho que vai ser muito legal. Fica um gostinho de quero mais, né? Então dá um tchau, tchau aqui. Tchau! Uh! Deixa eu te fazer uma pergunta, mãe. Você tá no pós-crédito do Par de Mala, só que os malinhas que chegaram até o final do vídeo que vão ver essa parte. Todo mundo tava meio desanimado falando de Ouro Preto aqui. O que é que você achou? Que eu sei que você... Ai, maravilhoso, adorei, ainda mais aqui. Escola Dom Pedro II, gente. Igual os colégios que eu estudava na minha época, umas quatro décadas atrás, né? Eu sou apaixonada por coisa histórica, museu. Ouro Preto pra mim é dessa. Pena que o tempo foi curto. Ainda mais eu que ando devagar e eu paro muito. Eu paro em frente e fico olhando mesmo, observando mesmo. Imaginando como que era na época, né? Principalmente assim, essas coisas. Eu falei, gente, como que esse povo construiu isso? Como foi feito isso? Eu... Vai chegar pra lá. Vai lá. Que graça. E fora, sem contar, né? Que a gente, no ano que chegou, tava aquelas poções de carros antigos, né? Muito legal. Mano, todo momento, e o beatbox tá rolando. O Marcinho tá fumando, a Laureano e só brisando. Até o pulô, lá pra igreja. Agora tá curtindo em Yuli. Com todas as câmeras, meu irmão, aparece que esse beat não tem envolvente. Vai, Marcinho, solta o beat. Tropeu, 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 tropeu. Eita, lastura, isso.